Ah, então foram vocês que não deixaram eu dormir bem? Dois caminhões refrigerados que ficaram ligando a madrugada inteira? Uma dica pessoal, se forem ficar em posto de gasolina, não fiquem perto de caminhões refrigerados. Oi, peguicinha! Oi! Bora tomar chimarrão? Onde? Ah, vamos! Oi, oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila. Eu sou o Fábio. Nós somos do canal Matando Por Aí! Meu Deus, agora eu já esqueci o nome da cidade que a gente está. Agora vai! Estamos aqui no posto Cruzeiro, pertinho de Tacaimbó, aqui em Pernambuco. Porque, se você não viu os episódios anteriores, vá lá ver e descobrir por que nós viemos para cá. E aí, gostou do banho? Sim, banho quente aqui. E, meu Deus do céu, dá vontade de morar aqui nesse posto. Dá tanta vontade de morar que nós vamos mostrar ele aí para vocês. Porque, gente, sério, é um dos melhores pontos de apoio que nós já ficamos, né, Fara? Muito legal aqui, uma estrutura bem grande. Inclusive, é da rede Siga Bem. E o lema deles é esse ali da placa, ó. Sua casa fora de casa. Muito legal, né? Vamos lá mostrar para eles? Vamos! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto